Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus. Parece que tá uma sombra aqui. Minha filha, abre ali aquela porta, pra ver se essa sombra é melhor aqui, porque eu preciso que as donas de casa vejam essa caixa que acabou de chegar direito. Né, Chloe? Oh, Chloe, abençoada. Eu acho que melhorou um pouco, não sei. Gente, acabou de chegar essa caixa aqui. É a segunda vez que eu faço compra com essa pessoa maravilhosa, que é a Nara Confecções, lá na Shopping. E ela também tem Instagram. Vocês sabem do que eu tô falando, porque eu tô fazendo todo o meu enxoval amarelinho, lindo, maravilhoso. E eu recentemente comprei uns tapetes lindos, pra quem tá fazendo o enxoval, ele é exclusivo, gente. Só tenho isso pra falar. Então, aí hoje, eu vi um lançamento lá no Instagram e imediatamente entrei em contato com ela. E, enfim, comprei essas lindezas que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu já tô mega ansiosa para usar. Vamos lá, eu tava fazendo faxina, gente. Vai o vídeo assim mesmo, porque eu quero abrir de verdade junto com vocês. Então, vamos ver. Eu vou abrir assim, ó. Tem um negócio aqui, ó. Vocês estão vendo? É lindo. Lindo, lindo, maravilhoso. Pra quem gosta de casa fofa, cozinha fofa, vocês encontram muita coisa lá de várias cores. Importante falar pra vocês que esse vídeo não é nem um jabá. Ela não pagou, né? Porque, às vezes, a pessoa acha que os outros pagam pra poder... A gente tá falando bem, não. Eu realmente paguei... Olha, gente. Olha, gente. Eu realmente paguei pelos meus produtos, porque eu acho a qualidade incrível. E o que ela vende não tem em lugar nenhum. Nunca vi. A Chloe já tá olhando aqui. Eu nunca vi também, mãe. Eu nunca vi. Mostra logo pras pessoas. Olha, gente. Chloe, mulher. Depois a mamãe mostra pra você, meu amor. Vai logo pras pessoas. Mostra a sua unha azul pras pessoas. Mostra. Meu chuchu. Gente, olha como é que vem embalado. Perfeito, né? Primeiro item. Vamos ver. Ah, gente. Isso aqui... Ai, que lindo! Ai, que lindo! A Chloe olhou. Gente, olha aqui, amor. Isso aqui é um saco de pão. Eu como muito pão, gente. Já tô virando um pão, como vocês estão vendo. Tô com a dificuldade de comer comida, carne vermelha. Mas pão! Tô com pão. Aí, gente, olha. Aí, pra você colocar o pão aqui, ó. Bem arrumadinho, tá vendo? Olha o detalhe. Olha esse detalhe. Depois eu vou virar a câmera pra vocês verem melhor. Mas olha o detalhe. O nome pão. E olha esse bordado. Incrível de lindo. Aqui tem pico. Ó, aqui você prende. Ai, gente. É lindo, né? É maravilhoso, gente. É muito lindo. Vou colocar aqui por causa da minha filha, sabe? Da minha filha Doguina. Aí! A outra tá ali jogando vídeo de ouvido. Ai, 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 ai. Olha. Olha, gente. Será que eu tô feliz? Olha isso. Bom, deixa eu tirar o lacinho aqui. Eu penso, não vou comprar mais nada. Mas aí, quando eu vejo lá, não resisto. E os preços são incríveis. Gente, esse aqui, eu pedi pra ela fazer uma coisa pra mim. No tamanho maior. Porque ela vende tapetes, kit de passadeira e algumas coisas sob encomenda também. Por isso que é interessante você entrar no Instagram pra ver tudo. E aí, eu pedi, tipo, uma passadeira com esse detalhe de bico aqui. Sendo que maior. Porque eu vou usar na minha sala. Olha. Isso, gente. Olha. Ai, eu fico encantada. Ó. Tá vendo? Eu vou usar como tapete aqui, ó. Na minha sala. E aí, ela fez esse bordado maravilhoso. Eu vou virar de frente a câmera, como eu já disse. Pra vocês verem melhor. Mas olha isso. Incrível. Tá? E aí, o tamanho foi 1,50 por 2 que eu pedi. Muito em breve. Vocês vão ver como é que vai ficar a minha sala amarela. Porque eu já vou arrumar também pro Natal. Ah, gente. Não se esquece. De aqui debaixo, na descrição do vídeo. No título também, eu vou estar deixando o nome Casinha Rosa. Porque eu estou no desafio de 30 dias, né? Esse mês agora, de outubro. De vídeos direto. E aí, eu tô fazendo junto com a minha conterrânea, que é de Alagoas. Casinha Rosa. Ela faz muitas comprinhas lindas e maravilhosas rosa. Ela tá dando andamento na casa dela. E é tudo rosa. Parece casa de boneca. Parece não. É casa de boneca. O queixo de vocês vão cair. Então, assim. Se vocês gostam das minhas fofuras amarelas. Com certeza vocês vão amar as fofuras rosa dela. Tá bom? É maravilhoso. Ó. Aí. Dá pra ver que ficou grande, ó. Tá vendo meus valores? Aí eu vou. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas eu vou. Ai, que lindo. Olha, gente. Que lindo. Eu vou. Colocar aqui na minha sala. Pra tudo ficar maravilhoso. Meu ensoval. Está ficando incrível. Bom, aqui é o kit de passadeira. Eu acho. Vamos ver. Não. Errei. É. É. Aí o kit de passadeira. Como eu já tenho alguns dela. E tem o acabamento de biquinho. Eu quis diferente. O da cozinha, tá? Eu quis assim, ó. Sem o babado. Só ele assim na overlock. Que tem esse detalhe amarelo com branco. Bem certinho. E aí, ó. Aqui. Vem aqui. E outro aqui. E a passadeira dela não tem miséria, não. É grande, ó. É grande mesmo. Ai, tô encantada. Já vou mostrar aqui tudo aberto pra vocês. E aqui são os tapetes. Olha. Tá vendo, meus amores? Aí, é a passadeira. Atrás é assim. Também na overlock eu pedi a passadeira e bem... O kit de passadeira vem os dois tapetinhos. Então, são dois, ó. Um. Dois. Tá vendo? Fiquei tão ansiosa que vim fazer a cara de acabada mesmo. Ai, eu acho que veio o mimos. Tô emocionada. Veio o mimos. Aí, eu vou a delírio, né? Aí, pronto. Nem usei. Já tô pensando em pedir outras coisinhas aí. E vocês vão acompanhando tudo. Porque, como eu disse, eu tô mudando tudo assim. Já é amarelo. Eu quero mais amarelo. Tudo amarelo mesmo. A outra do amarelo. Aqui, gente. É do fogão, eu acho. É. É do vidro do fogão, ó. Pra quando baixar a tampa do fogão. Então, vai ficar tudo combinando. Porque eu quero arrumar a minha casa. Agora, já com decoração pra o Natal. Aí, eu vou dar uma faxina legal, sabe? Quero arrumar tudo. Colocar a árvore de Natal. Minha decoração. E deixa tudo assim. Padrão. Tudo lindo. Por isso que eu pedi esse kit. Aqui é o da água, ó. O bebedor da água, tá? Vai ficar... Nossa, vai ficar lindo. A minha coisinha amarela. Bebedor de água, ó. Em cima, esse detalhe. E as costinhas é assim. A costura dela, gente, é muito maravilhosa. Perfeita. E aqui é do botijão de gás. Embora o meu botijão de gás não seja exposto. Ele fica do lado de fora. Eu vou colocar mesmo assim. E talvez eu vou ter que mudar de casa. Aí, se for apartamento alguma coisa, o botijão fica dentro, né? Aí, eu já peguei. Porque os outros kits eu não peguei com a capinha. Porque o botijão fica do lado de fora. Mas esse, como eu vou ter que mudar, aí eu peguei assim, ó. Com a capinha do botijão. Ó. Super bem feito. Nossa, maravilhoso. Ai, gente! Oba! Estou com vontade para mostrar pra vocês. Oba, sua encomenda chegou. Você adquiriu um produto Nara Confecções. Uma peça artesanal feita com muito cuidado e carinho. Pensada pra tornar seu lar ainda mais aconchegante. Aproveite. Tem um número, tá? O código é 22997422112. E o Instagram é... Arroba Nara Confecções. O I tem o A no final, ó. Eu vou virar a câmera e vocês vêm melhor já, já. Mimos! Acabou! Vamos com o amarelo primeiro. Ai, que amor! De corujinha! Eu acho, gente... É fininho? É um caminho de mesa ou é de... Nossa, mas tá tão cheiroso. Nossa! Nossa, que cheiro maravilhoso! Amei o cheiro. Eu acho que é de geladeira, não é? Pra botar assim em cima da geladeira. Olha! Que lindo! Eu acho que é de geladeira. Ai, que fofo, gente! Eu amei! Olha as corujinhas aqui! Ai! Amei, amei, amei! Muito obrigada! Olha! Ó! Já falei que eu vou pedir umas outras coisas que eu tô em mente aqui, né? Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nadinha, porque muito em breve eu vou estar fazendo um outro pedido com ela de umas coisas que eu estou aqui na minha linda cabecinha. Olha, gente! Eu fico apaixonada com o bordado, olha! Olha isso! Tá vendo? E o cheiro, gente! Que cheiro! Que cheiro incrível! Olha aqui, amor! Amei! Aí você põe os papéis higiênicos aqui. Ó, vem até com a etiquetinha dela, ó! Mara! Tem que ser! Lindão, né? Agora eu vou virar a câmera para vocês verem, tá bom? Olha isso, gente! Tudo aqui jogadinho em cima do meu sofá. Aqui são os mimos, né? Deixa eu mostrar eles primeiro. Olha que maravilha, gente! Olha a qualidade desse bordado! Que incrível! E do acabamento! Tá vendo, meus amores? Aqui, ó! Eu acho que é de colocar na geladeira. Achei fofinho! É de corujinha, olha! Que lindo! Lindo, lindo! Lindo, lindo! Aqui do fogão. Ó! Em cima do fogão. Aqui são os dois tapetinhos. Um e dois. Ela colocou assim. E aqui, ó! São três bordados. Tá vendo? Bordado, bordado, bordado. É a passadeira. Ali do galão de água, acho que eu já falei, né? E aqui é o maiorzão, gente. Olha esse! Aí eu pedi pra ela fazer o acabamento aqui, ó! De babadinho. E aqui ela fez assim nas laterais. Ele é bem grande. Eu vou estar colocando na minha sala aqui. Olha! Não! Fala sério! Fala sério! Eu vou até filmar assim, né? Pra vocês verem. Olha, gente! Incrível! Bom, gente! Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de coração. Agora corre lá na casinha rosa pra ver as fofurices dela, tá? Logo, logo vocês vão estar vendo esse kit maravilhoso todo na minha casa. Com a minha decoração de Natal. Tá bom? E é isso aí. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Beijo! Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. A CIDADE NO BRASIL